Hoje nós estamos em São José da Coroa Grande, eu e a minha pretinha, cassiando, dá um joinha aqui pretinha, ae, estamos aqui, espandando na podada, tomando uma, relaxando, olha que ela viu bonita, bacana, então, curtindo um pouco as nossas férias, abaixando o mar, que é bem bacana, esse mar aqui é bom para criança, que é raso, é raso, né, bem bacana, há 28 anos eu vim aqui e queria matar essa curiosidade, por isso que eu estou aqui com a família, é isso aí, vamos mergulhar agora, vamos tentar filmar lá de dentro agora, vai, Maravilha, bacana, é isso aí, Cassiano fez amizade, vem Cassiano, dá um joinha aqui, olha para ele ali, olha o seu canal, olha lá, olha, olha, olha para ele, olha para ele, olha para ele, olha para ele no seu canal, olha lá, coloca ele lá, tá doido, legal, bacana, vai, vai, ixa, vira cana, Tchau, tchau. 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 filho é que deve você lá é de 20 pô é capricha sem nossa é piedade a gente quer a mão cheia tá com dó mãe a gente vai conversar tudo passa a vez em quando aqui tá a gente viu quando você se viu ali as meninas ali a disser não vamos perguntar pra elas não camarão dele é bom tá vendo jovem é isso aí a minha querida pega o dinheiro mãe a gente nossa poçãozinha o garoto é muito bom sabe quando eu tô indo comer camarão e tá por cima se deus quiser amanhã a gente vai lá comer uma caldeirada lá com essa caldeirada lá tá por cima é muito bom é sensacional camarão agora toma meu isquinho de boa né boas vendas aí viu que a pouco a gente chama aí vai com deus é isso aí gente finalizar agora o vídeo aqui quero agradecer o carinho você que tá assistindo o nosso vídeo se você gostou daquele like com joinha desejo um camarão bem especial feliz ano novo e até o próximo vídeo se deus quiser fica com deus todo mundo é o próximo tchau